Olá, boa noite! Estamos chegando com mais um programa Vida e Saúde. Obrigado a você pela companhia, pela preferência e pela audiência. Veja no nosso programa de hoje que a Unidade de Vigilância em Zoonoses realiza intervenção na zona rural de Caxias em um povoado chamado Centro do Lenir após o ataque de uma raposa. Também nós vamos acompanhar que a comunidade caxiense está se mobilizando para ajudar uma mulher da Vila Paraíso que está precisando de um tratamento de saúde. Ela está com câncer, com tumor na realidade, na língua e precisa retirar com urgência. Na nossa sala de entrevista eu recebo Elaine Coelho, que é terapeuta ocupacional e acupunturista. Ela vai falar um pouco sobre esta terapia na realidade que ajuda muita gente e em alguns países é até já parte do sistema formal de saúde. Exatamente! Já já a gente vai conhecer. Temos ainda o quadro Fica em Forma e uma super dica de saúde. Essas e outras informações agora no seu programa Vida e Saúde. Nós começamos o programa de hoje falando de uma campanha que está mobilizando os caxienses tanto nas redes sociais quanto também pelas ruas da cidade, que é uma campanha para ajudar uma mulher da Vila Paraíso, que reside na Vila Paraíso, que está precisando fazer um tratamento de saúde. Ela está com um tumor na língua e ele é um tumor invasivo, maligno e que precisa de uma intervenção urgente. A princípio, a família estava tentando arrecadar 15 mil reais, mas porque o tratamento em Fortaleza ou em São Paulo permite a reconstituição, esse tratamento pode requerer ainda um pouco mais e eles estão se mobilizando para conseguir o valor para realizar esse procedimento. Acompanhe na reportagem. A confeiteira Bruna Laiana, de 26 anos, é mãe de duas crianças e reside no residencial Vila Paraíso. Há pouco mais de cinco meses, ela passou a sentir um incômodo na língua. E há pouco mais de um mês, a fala também começou a ser afetada, por conta de um tumor invasivo. Depois que eu fui para o médico, ele falou que teria que fazer a cirurgia e tal, e o médico me falou que para eu ter um resultado melhor, com sucesso, por eu ser muito nova, que é melhor procurar um hospital melhor em São Paulo, em Fortaleza, porque lá eles vão fazer a retirada do tumor e junto com a retirada do tumor, eles vão fazer um procedimento de uma reconstruição, que é um chamado microcirúrgico. Já foram feitas três biópsias. E na última foi descoberto que o tumor é maligno e precisa ser retirado da língua com urgência, pois ele pode causar um prejuízo ainda maior se nada for feito. Ele até falou, Bruna, se você não conseguir o dinheiro para fazer essa cirurgia fora, eu peço que você não perca tempo, que a gente faça a cirurgia logo, porque mesmo que fique com sequela, mas é melhor do que você perder a vida, né? Com o agravamento da situação, a família resolveu se mobilizar, e uma campanha ganhou as redes sociais. O irmão de Bruna e os amigos também estão mobilizados. O objetivo era arrecadar 15 mil reais, mas esse valor pode aumentar, pois somente em Fortaleza e em São Paulo é possível fazer o procedimento de reconstituição do local afetado sem deixar sequelas. Primeiramente, eu queria agradecer a todo o mundo, porque até a gente dos Estados Unidos está depositando dinheiro, está acreditando na saúde da minha irmã, que a gente vai conseguir vencer essa batalha. E agradecer também ao povo caixinense, que está ajudando a gente bastante. O comércio, hoje mesmo eu dei uma volta no comércio, juntei dinheiro, juntei objetos para doar, ventilador, liquidificador, batedeira, carregador, celular, tudo. E aí a gente está fazendo o bingo, rifando. O bingo vai acontecer dia 7, na Rua Moisés, no Espertinho do Irmão. Queria convidar também vocês, a galera de Caxias, da Vila Paraíso, em toda a região que puder comparecer, a gente está vendendo cartela. Custa R$ 5,00, são quatro premiações. Nós estamos aqui, sentamos aqui com os administradores do grupo, que nós fizemos em prol da Bruna. Estamos tratando novas estratégias para fazer novos bingos, para a gente arrecadar mais doações. Então nós queremos que a comunidade, que a população de Caxias, abrace essa causa, nos ajude a salvar uma mãe de família. As doações à Bruna podem ser feitas na residência da família, na Rua do Cedro, quadra B25, casa 1, do Residencial Vila Paraíso, ou ainda pelas contas bancárias, Caixa Econômica Federal, Conta Poupança 00044903, dígito 7, Agência 0028, variação 013, no nome de Bruna Laiana Araújo, ou ainda no Banco do Brasil, na Conta Poupança 64410, dígito 2, Agência 0124, dígito 4, variação 51, em nome de Iracema Souza da Silva. Gente, eu peço para vocês, que vocês compartilhem, ajudem, depositem em qualquer quantia que você puder, nas contas que estão aqui, que ele vai passar também, que ele vai mostrar, que eu possa fazer essa cirurgia, fazer esse procedimento, gente, tem gente falando, tem gente que fala que é um procedimento estético, não é uma estética, não é de forma alguma, eu vou ficar sem falar, eu tenho dois filhos pequenos, só pensar na possibilidade de... de chegar. Ok, chegou a hora do dica, da nossa dica de saúde, sempre uma dica interessante para você de casa, confira aí. Com certeza, porque existem várias pessoas que trabalham em ambientes com muito barulho, que não usam protetores auriculares para se proteger desses barulhos, que estão em eventos constantemente, em sons altos, com sons muito altos dentro do carro, e isso tudo pode ocasionar sim uma perda auditiva. Toda mulher, quando ela é engravida, quando ela está gestante, ela tem que estar sempre com a carteira de vacinação em dia, para evitar algumas doenças que podem trazer sim uma perda auditiva para o seu bebê. Então, uma rubéola, Então, a vacina da gestante é muito importante que esteja em dia para assim evitar. E quando o bebê nasce, também é importante que ele esteja vacinado em dia para poder evitar a cachumba, entre outros que podem causar também uma perda auditiva. E aí sim, aqui em Caxias nós temos, na maternidade Carmosina Coutinho, nós temos um programa de saúde auditivo aqui em Caxias muito eficaz, que trabalha com tudo isso, inclusive trabalha com prótese auditiva, toda a avaliação auditiva. O uso do fone de ouvido em constância, ele sim vai trazer prejuízos para a audição. Por quê? Geralmente, quando você usa o fone de ouvido, se você observar, já vai diretamente dentro do conduto, quando é aquele menor, no estilo um plur. E aí, o som vai diretamente para dentro do conduto auditivo. E quando você está escutando o fone de ouvido, a tendência é você estar aumentando cada vez mais o volume. Por exemplo, eu gosto dessa música, adoro. E aí, quando você vê, você não está falando, você está gritando, porque você está com esse fone de ouvido muito alto. Então, o ideal é que evite realmente o uso do fone de ouvido ou que use em uma intensidade baixa. É possível que a pessoa perca realmente a audição por conta do mundo e ficar aumentando o tempo todo? Sim, sim. A questão dos barulhos, isso. A questão dos barulhos, né? Muitos barulhos. No trânsito, a gente orienta quando esteja um barulho muito grande no trânsito, que você fecha as janelas, que o fone de ouvido seja baixo. Quando você for para uma festa, você evite de ficar próximo ao som. Tem muita gente que vai para aqueles paredões e fica muito próximo. Quando chega em casa, estão com zumbidos. Então, isso já é um fator que tem que ser evitado para que a gente possa ter a prevenção de uma perda auditiva. Aí vai depender de uma avaliação audiológica muito bem feita, né? Geralmente, o paciente passa por uma avaliação otorrinolaringológica e aí pode ser diversas coisas, como uma rolha de cera, né? Às vezes, o paciente tem uma rolha de cera e pode trazer ali uma dificuldade auditiva momentânea. E aí ele vai numa avaliação com o otorrinolaringologista, ele faz a remoção do cerume e aí melhora a audição. Ou ele teve um resfriado, teve ali um resfriado, uma infecção de garganta, e aí ele ficou também com uma dificuldade auditiva, teve uma perda condutiva e depois pode melhorar após o resfriado. Porém, em algum tipo de perda, ele não volta. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Tem que ter cuidado ao limpar o ouvido, ao enfiar alguma coisa dentro do ouvido para evitar que chegue lá na membrana timpânica, que é uma membrana que tem aqui dentro do ouvido, que ela é bem fininha. E aí se der uma perfuração, vai ter que fazer tratamento com o otorrino e às vezes até uma cirurgia, tá? Então ela, no conduto, ela tá aqui, dentro do conduto. Por isso que a gente sempre orienta a não enfiar cotonete dentro do ouvido. Tem gente que enfia chave, ponta de grampo, palito de fósforo. Então tem que ter muito cuidado com essa membrana, que ela é muito importante. Aí vai trazer complicações. Tem que ir no otorrino, fazer um tratamento, e às vezes até indicação cirúrgica, tá? Então, sempre prevenindo a audição, evitando sons altos, evitando ruídos, tá? Então, essa perda de resfriado, perda de cerume, sim, ela vai melhorar. Agora a gente tem a PAI, que é a perda auditiva induzida por ruído, que a gente trabalha muito dentro de empresas, fazendo os exames admissionais, periódicos, demissionais, para que aquele trabalhador que está exposto ao ruído, ele use proteção e evite, assim, ter uma perda. E os idosos também, eles podem ter uma presbiacusia, que é o envelhecimento normal, natural da audição, que pode trazer uma perda já numa idade mais avançada. Tem várias variáveis, né? Depende do tipo de perda, o grau de perda, tá? Então, vai depender bastante. A gente só pode saber depois de uma avaliação médica e fonoaudiológica completa, né? Por exemplo... Profissional. Isso. Procurar um profissional da área da saúde é muito importante. E realizar esses exames audiológicos. Fazer uma avaliação detalhada sobre a audição. Um idoso está começando a perder a audição, ele pode... A gente tem aqui um programa de saúde auditiva, no qual a gente encaminha o paciente para a PAI. E lá ele realiza todos os exames fonoaudiológicos e passa pela avaliação com o otorrino. E lá, se ele observar algum tipo de perda auditiva, um grau, a equipe, ela se programa e aí já faz a entrega e o molde de uma prótese auditiva, no qual esse paciente, ele vai ganhar a prótese totalmente gratuita. Agora a gente vai dar uma paradinha, vai para o intervalo comercial e daqui a pouco você acompanha que a unidade de vigilância em zoonoses fez uma intervenção no povoado, na zona rural de Caxias, depois do ataque de uma raposa. Também tem a nossa sala de entrevista, onde você vai acompanhar um pouco sobre acupuntura. É um instante só. Voltamos já. Vai começar o maior evento das férias em Caxias. Primeira Gincana, Guanaré. R$ 20 mil em premiação. Forne a sua equipe e baixe a ficha de inscrição pelo portal guanaré.com.br. Mais de 15 dias de gincana movimentando toda a cidade. Primeira Gincana, Guanaré. Cultura, esporte, sociedade, ciências, história, solidariedade e muito mais. Em julho, as suas férias estarão recheadas de emoção. Primeira Gincana, Guanaré. Para quem busca conquistas. Atenção Caxias, já começou a promoção mais aguardada do ano. Aniversário Armazém Palmeira. Está todo mundo comprando. Peças a partir de R$ 2,99. Isso mesmo, peças a partir de R$ 2,99. São roupas masculina, feminina, adulto e infantil. Aproveite. Promoção válida enquanto duraram o estoque. Aceitamos todos os cartões de crédito e dividimos em até cinco vezes. Aniversário Armazém Palmeira. Calçadão Afonso Cunha. Para acessar os conteúdos atuais, você precisa de uma internet rápida, estável e com o suporte que você precisa. Assine Bitmail Telecom. Internet via fibra ótica rápida para você acessar suas redes sociais favoritas, assistir vídeos sem interrupções no YouTube e Netflix, acessar seu e-mail e fazer downloads ilimitados. 10 MB de velocidade por R$ 75. Temos planos de 10 a 50 MB, residenciais ou empresariais. Então faça a escolha certa e assine com a melhor. Bitmail Telecom. Em Caxias, o cuidado com a vida vai aonde o povo está. Os agentes comunitários de saúde são profissionais treinados em prevenção de doenças e na promoção da saúde pública. Todos os dias, os agentes comunitários de saúde percorrem bairros e povoados, levando aos domicílios e comunidades mais bem-estar, promoção social e proteção da cidadania. Diz que atenção básica, 99981-663644. Valorize o agente comunitário de saúde. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer. Baixou, baixou, baixou. O Cocais e Prêmios agora custa R$ 5,00. Só no quarto sorteio tem uma moto Roda Start 160 zerinho para a sua garagem. Eu disse uma moto Roda Start zero quilômetro para você ficar numa boa. E mais R$ 1.500 em dinheiro no primeiro, R$ 2.000 no segundo. E uma moto Roda Pop 110 e zero quilômetro no terceiro sorteio. E o Super Giro da Sorte com 20 prêmios de R$ 300,00. Só custa R$ 5,00, não perca tempo. Compre já o seu, é dupla chance. Adquirido o Cocais e Prêmios, você contribui com as obras sociais da Anluque. Cocais de Prêmios. Você já saboreou a coxinha mais gostosa da cidade? Conheça os combos da Duda as Coxinhas. Temos o Combo Dudinha, com 15 coxinhas, uma caçulinha por apenas R$ 4,49. E se a fome tiver um pouco maior, tem o Combo Duda. 50 coxinhas com duas caçulinhas por apenas R$ 11,99. E se a fome for em família, tem o Combo Duda Family. Um centro de coxinha com guaraná a um litro por R$ 24,99. Além de coxinhas, temos kibes, batatas e churros. E você pode também levar a Dudas Coxinhas para a sua festa. Dudas Coxinhas, que delícia! Vida e Saúde Ok, estamos de volta com o seu programa Vida e Saúde. Agora nós vamos mostrar uma intervenção que foi realizada pela Unidade de Vigilância em Zoonoses no povoado Centro do Lenir. Este povoado, inclusive lá, os animais domésticos e uma mulher foram atacados por uma raposa. E você acompanha, inclusive a gente ressalta que a raposa tem hábitos noturnos, mas esta resolveu atacar durante a tarde. Veja o detalhe. Os profissionais da Unidade de Vigilância em Zoonoses estiveram esta semana no povoado Centro do Lenir, no primeiro distrito de Caxias. Onde, juntamente com o Núcleo de Educação em Saúde e agentes de controle de endemias, distribuíram panfletos e realizaram a vacinação antirrábica humana e animal. A atitude preventiva ocorreu depois que uma raposa apareceu no povoado e atacou animais domésticos, como cães e uma mulher. Quando os animais sentiram ela, que partiram para ela, ela que partiu para os animais. Inclusive, tem um dos animais que eu tirei uma foto, apelidado de branquinho, foi o que mais sofreu com ela. Ela deu uma mordedura no focinho dele, na boca, que ele não teve condição nem de abrir para poder contra-atacar. A raposa se desvencilhou desses animais e mordeu a dona da casa, a esposa do seu Lenir. Assustados, os moradores já abateram duas raposas em menos de 15 dias. Em outros dois povoados, Variante e Engar, no primeiro distrito, outras duas raposas também apareceram e atacaram animais. Os casos atípicos chamaram a atenção de profissionais da UVZ para realizarem a prevenção de possíveis casos de raiva. Nós teríamos que tomar algumas medidas, e assim nós fizemos. Nós fomos lá na localidade, avaliamos tudo. Nós levamos oito pessoas daqui, o Núcleo de Educação e Saúde, a enfermeira, dois enfermeiros e os agentes que foram lá para vacinar. Nós também levamos o agente do controle de endemias, porque ele é o agente da área. Então, nós levamos esse pessoal todinho para a gente se situar e orientar as pessoas ali. Então, nós fizemos o que lá na localidade? Nós fizemos vacinação. O que mais chama a atenção da UVZ é que tudo isso ocorreu durante o dia, embora a raposa tenha hábitos noturnos. Os profissionais se colocaram à disposição das comunidades. Nós também dissemos que, nesse primeiro momento, se tiver a aparição desse animal lá na localidade ou em outras localidades adjacentes, que nos procurem para que a gente possa tomar as medidas cabíveis para esse assunto. A unidade de vigilância em zoonoses extraiu e enviou ao laboratório da Universidade Estadual do Maranhão o cérebro de uma das raposas abatidas pela população. O objetivo é saber se há circulação do vírus da raiva no povoado centro do Lenir. Qual é o objetivo disso? É que seja estudado esse cérebro, tá? E veja se realmente está acontecendo alguma coisa nesse sentido. Volto a reiterar. Raposa não sai de dia, não sai no meio das casas, a não ser que aconteça um fato. Ela tem hábito noturno. E se está aparecendo e aí é agressiva, nos preocupou sim. Nós estamos dizendo que ela é portadora de raiva? Não. Nós estamos trazendo a possibilidade de dizer sim ou não a respeito desse assunto. E quem vai nos dar essa possibilidade de falar sobre isso vai ser a UEMA, né? A Universidade Estadual do Maranhão é que vai, daqui a alguns dias, nos mostrar esse resultado. Agora a gente vai para a sala de entrevista, onde eu recebo Elaine Coelho, que é a terapeuta ocupacional, especialista em saúde mental, acupunturista e professora de yoga. Mas a gente vai abordar somente sobre acupuntura. Você conhece um pouco mais sobre isso? Ainda não conhece? Pois vamos lá para a sala de entrevista. Vamos lá. Olá, e no nosso quadro de entrevista eu recebo Elaine Coelho, terapeuta ocupacional, especialista em saúde mental e acupunturista. Também professora de yoga acupunturista. É acupunturista, é isso? Isso mesmo, acupunturista. Geralmente a gente põe um M no final, no início, quer dizer. Isso. Acupunturista. Muito bem. Elaine, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, para a gente falar um pouco sobre essa técnica. Eu imagino que seja um método, eu imaginei que era um método, mas você já falou que é uma técnica isso? Então, a acupuntura é uma das técnicas da medicina chinesa. A medicina chinesa, ela tem diversas técnicas e a acupuntura também tem uma coleção de técnicas. Por exemplo, nós utilizamos agulhas, mochas, nós utilizamos ventosas, todas são técnicas da acupuntura. Muito bem. Elaine, você aqui em Caxias, você é terapeuta ocupacional no CAPS-AD, é isso? Isso, sou terapeuta ocupacional no CAPS-AD. Mas atende no setor privado também? Atendo como acupunturista e como professora de yoga. Professora de yoga também, né? Isso. Muito bem. A gente vai conversar um pouco sobre essa técnica. Eu gostaria que você falasse para a gente um pouco da ideia conceitual, qual é a proposta da acupuntura. A origem é chinesa ou japonesa mesmo? A acupuntura é uma ciência milenar, tem mais de 5 mil anos, vem da China. Nós temos a acupuntura chinesa, mas também existe a acupuntura coreana, japonesa. Mas a que se difundiu mais no Brasil foi a acupuntura chinesa. Muda a técnica dependendo do país? Um pouco, mas a ideia é se trabalhar com as agulhas em determinados pontos do corpo. Esses pontos são meridianos energéticos, localizados em meridianos energéticos. E determinadas ordens de colocação a gente aprende para certos tipos de patologias, de doenças, né? A visão é energética. Entendi. Eu já falando um pouco sobre a ideia de saúde que se tem aqui no Ocidente. Inclusive, por diversas vezes a gente já falou aqui no programa que o sistema de saúde, no geral, ele é mais focado na doença do que na prevenção, né? Ou seja, geralmente a pessoa só vai ao posto de saúde, só vai ao hospital quando já está doente. Mas essa técnica trabalha uma proposta preventiva, digamos assim? Sim, sim. A medicina chinesa trabalha numa perspectiva preventiva de doenças e na atuação também nas doenças. Mas a gente atua na regulação energética do indivíduo para que esse indivíduo não adoeça. Então, por exemplo, eu não estou doente, eu não tenho nenhum problema, eu posso fazer acupuntura? Pode, só que você faz com menos frequência do que uma pessoa, por exemplo, adoecida. Uma pessoa que sente dor, uma pessoa que tem enxaqueca, que tem algum problema. Você não precisa estar doente para poder fazer acupuntura? Não, não precisa. Só a frequência que você faz que é menor. Ah, entendi. Então, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, a depender caso você não esteja doente, né? Já entrando para a gente seguir uma linha evolutiva, né? Para a pessoa iniciar as sessões, digamos assim, ela precisa... Como ela deve estar, a pessoa? Assim como alguns exames a gente vai sem tomar o café, tem alguma coisa parecida assim? Você precisa ter algum preparo? É interessante que não esteja de estômago cheio, mas assim, isso não impede a aplicação da acupuntura, não. O que a gente faz é uma anamnese, né? Que é com todo o questionamento de todo o sistema da pessoa, de tudo que ela sente. E nós não tratamos apenas a queixa. Por exemplo, se você vai com dor de cabeça, e aí você tem dor de cabeça, mas aí você sente uma queimação no estômago, você tem dificuldades intestinais, você tem outros problemas. Então, a gente trata o indivíduo como um todo, é a regulação energética de todo o organismo. A gente está falando, você falou aí de energia, ou seja, é uma outra ideia que a gente tem de intervenção no ser humano. É verdade que em outros países, a exemplo lá da China ou do Japão, o sistema de saúde está adequado para que essa terapia seja aquilo de básico no próprio sistema de saúde? Na China, é a medicina vigente. Lá, por exemplo, as farmácias, eles atuam com a fitoterapia. Então, você encontra farmácias de plantas, você encontra locais só para massagens terapêuticas. Então, a massagem também é incluída dentro da medicina chinesa. Exercícios como o Qigong, o Tai Chi Chuan também são dentro da medicina chinesa. Então, eles não veem apenas como a nossa visão da medicina ocidental, que é uma visão focada na doença, na intervenção da doença. Na intervenção cirúrgica, às vezes, tem que cortar a pessoa para poder corrigir algum problema. E, na China, inclusive, eles fazem analgesia para cirurgia com acupuntura. Olha aí! A gente não... Pelo menos, eu não tenho conhecimento de se alguém utiliza aqui no Brasil, mas, na China, a gente sabe que sim. Muito bem. E, assim, como é que você se interessou por essa área? Então, eu comecei duvidando de que funcionavam as agulhinhas tão pequenininhas, tão fininhas. Eu disse, olha esse negócio aqui. Eu tive um problema de saúde e, assim, eu passei muito tempo procurando soluções e eu não encontrei. Sim. E, quando eu fiz a acupuntura, mais ou menos com um mês fazendo, eu tive um resultado que eu acho que eu passei um ano sem sentir absolutamente nada. E eu não acreditava. Eu não acreditava. Foi, assim, a minha última esperança do que eu poderia fazer. Assim como a meditação, ela funciona mais ou menos parecida com meditação ou não? Então, a acupuntura, ela é mais no sentido de sanar uma dor, por exemplo, que a pessoa esteja sentindo só no corpo. Ou ela tem uma ideia de trabalhar também o aspecto do espírito, da alma. Ou como é que funciona isso? Trabalha as questões emocionais, mas dentro da visão energética. Então, por exemplo, os órgãos que nós temos, pulmão, fígado, rim, eles são, dentro da medicina chinesa, associada a uma emoção. Uma entidade visceral, que a gente chama. Então, por exemplo, o fígado é relacionado à raiva, ao pulmão, à tristeza. Então, assim, cada órgão tem a sua emoção correspondente. E aí, nós trabalhamos o reequilíbrio, por exemplo, eu tenho uma depressão. Então, a gente trabalha o reequilíbrio energético, focado em quais órgãos estão afetados energeticamente. E aí, a gente vem para uma pergunta aqui, que é, nós temos pontos de energia no nosso corpo, é isso? Exato. Você tem uma... Tem um mapinha aqui. Esses pontinhos aí são pontos de energia que nós temos na orelha, é isso? Isso. Na medicina chinesa, a gente tem o que a gente chama de acupuntura sistêmica. Então, a gente tem o sistema da orelha, a gente tem nas mãos, todo o corpo representado na orelha, nas mãos, nos pés, né? E a gente usa como associação. Associação. Então, você faz uma sessão de acupuntura, existem profissionais que também, além da acupuntura no corpo todo, fazem aurículo-acupuntura, que passa uma semana as agulhinhas implantadas na orelha. De vez em quando eu vejo alguém com... Com os pontinhos, né? Com algumas agulhazinhas aqui na orelha e tal. Isso. Quer dizer, como é o nome dessa técnica ali? O que é que ele está... Aurículo-acupuntura. Aurículo-acupuntura. E aí, nesses pontos aqui, está a representação de todo o nosso corpo. Então, eu posso colocar pontos para o fígado, pontos para o pulmão, pontos para o coração, pontos para hipertensão. Então, quando eu faço isso, eu estou evitando doenças, é isso? Sim, sim. Incrível, né? É muito bom. E, assim, por exemplo, a acupuntura também, ela reduz muito a quantidade de medicações que você toma. Então, pessoas que têm artrite, artrose, que são doenças cumulativas, doenças que elas... Somáticas, né? Que elas passam muitos anos da vida tendo, elas consomem muitas medicações para dor. Então, a acupuntura auxilia na melhora dessa dor e na redução de medicação. A gente não diz para um paciente não frequentar o médico, não tomar suas medicações. Não, pelo contrário. Ele faz o seu tratamento dentro da medicina nossa, ocidental, com o médico, tem seu diagnóstico e tal. E nós complementamos o tratamento. Porque, assim, no Brasil, o Ministério da Saúde reconhece a prática de acupuntura como uma prática integrativa complementar. Você não faz parte do sistema SUS, por exemplo, ter ela como algo... Mas, se quiser, se o SUS quiser, ele implanta... Em alguns lugares no Brasil, nós já temos implantados locais que têm as práticas integrativas complementares, que não é só a acupuntura. Eu vi, eu queria até que você dissesse qual é, lá na UBS do Campo de Belém, não, da Trisidela, eu vi uma profissional fazendo isso, eu acho que trabalhando também no aspecto da energia, com as mãos. É reiki, é aquela técnica? Reiki, isso. Então, tem essa técnica já no sistema de saúde aqui. Mas eu acho que é o profissional que decide fazer, não faz parte, então, da rotina ainda. Ainda não, a gente já informa, sim. Dentro, eu trabalhei na atenção, aqui eu trabalho na média complexidade, né? Então, é outro sistema. Eu trabalhei na atenção básica em um outro município e a gente informa qual tipo de terapia complementar a gente usa. Não, por exemplo, eu usei a acupuntura com o meu paciente, eu tenho como informar na minha produção para o SUS que eu usei, por exemplo, a acupuntura com o meu paciente. Só que o que acontece é que muitas vezes, muitas gestões não se sensibilizam para essas práticas, até porque ainda já estão difundidas, mas ainda... Não é parte da cultura, digamos, ainda. Não é parte da cultura, exatamente. Por exemplo, no Sudeste, no Centro-Oeste, nós já temos centros do SUS voltados especificamente para as práticas complementares. Ou seja, nesse caso, é necessário trabalhar tanto para o paciente quanto para o sistema de saúde. A ideia de que é importante ter acupuntura no sistema de saúde. Sim, sim. Mas o SUS já tem cadernos do SUS que falam sobre as práticas integrativas complementares, que aí entra medicina antroposófica, entra o yoga, entra o reiki, muitas outras práticas, termalismo, que são práticas com águas termais. Então, assim, entram muitas outras práticas. Com relação aos materiais, eu estou vendo aqui na mesa algumas coisas. O que se utiliza quando se faz acupuntura? Então, a gente tem aqui as agulhas auriculares. Isso você pode ir só mostrando. À medida que você vai pegando, a câmera já está mostrando. No caso, essas agulhas auriculares já vêm com esparadrapo. Mas são microagulhas que a gente implanta na orelha. Podem ser sementes também, esferas. Eu não tenho sementes. A gente usa, geralmente, semente de mostarda. Existem as agulhas para agulha sistêmica, que a gente utiliza no corpo, na orelha, mas só no momento da aplicação. Você aplica as agulhas, elas ficam mais ou menos ali 20 minutos, 30 minutos, a depender do paciente. E aí, depois, você retira essas agulhas. É o tempo da sessão? Isso. Não, a sessão dura mais ou menos uma hora. Mas, assim, o tempo de colocação das agulhas. Porque todas as sessões você faz a anamnese do paciente, você vê o pulso do paciente. Então, você faz um estudo energético daquele dia que ele está. É possível dizer, assim, quanto tempo a pessoa tem que fazer? Depende muito do caso, do tempo de tratamento, do tempo que dá doença. Por exemplo, eu fiz um tratamento para enxaqueca de um ano, mas eu tenho enxaqueca desde a adolescência. Então, eu tive uma melhora substancial. Eu tenho pacientes que estão comigo há dois anos, mas também tem pacientes que fazem tratamentos em três meses. A gente sempre fala que o mínimo são três meses para a energia poder se harmonizar. Entendi. Temos mais ali? Sim. Aqui é o guaxá, que é uma técnica... Esse marrozinho, né? É. É como se fosse uma massagem. A gente vai fazendo uma liberação do muscular. Esse é um massageador de pontos. Geralmente, a gente usa ou em crianças ou para localizar os pontos da orelha, os pontos de dor. Aqui são as mochas. A mocha é um bastão de artemísia em que a gente queima e a gente chega o calor, aproxima o calor dos pontos de acupuntura. Então, ele fica como se fosse um charuto. E aí você aproxima do ponto de acupuntura e ele vai aquecer esse ponto. Serve para determinados tipos de patologias. Aqui são as ventosas. Essas ventosas a gente pode utilizar nos meridianos de energia. Geralmente, não num ponto específico. Mas a gente pode também fazer a sangria do ponto e puxar com a ventosa. Onde estão localizados os meridianos de energia que você falou aí, né? Que região do corpo? Os meridianos de energia tem em todo o corpo. Eles têm um trajeto muito parecido como se fosse o nosso sistema sanguíneo. Sim. Então, são linhas que vão pelo corpo. Certo. E essas linhas, elas têm pontos específicos, localizados em áreas anatômicas específicas. Então, a gente tem pontos na cabeça, a gente tem pontos nos olhos, próximo da boca. E cada meridiano é correspondente a um órgão do nosso corpo, a um órgão físico. Não é só energético. Então, ele tem uma ação, por exemplo, eu tenho pontos de fígado, pontos de pulmão, pontos de intestino. E cada ponto desse, eu tenho uma ação fisiológica no meu organismo. Muito bem. Ou seja, nós estamos falando aqui de um novo, de um tipo de... Podemos falar tratamento, né? Ou seja, com base numa outra cultura. A gente poderia, a gente precisaria estar imerso mais a esse tipo de cultura para a gente trabalhar ainda mais a parte preventiva, né? Sim, com certeza. Hoje, quem procura mais aqui, você assim, no sistema privado? Eu acho que é acessado mais pelo sistema privado. Sim, é. Eu trabalho com a cultura dentro do público privado, né? Então, as maiores buscas que eu tenho são problemas de enxaqueca, problemas de dores como artrite, artrose, osteoartrite, problemas de coluna, hérnia de disco. Então, por exemplo, eu já atendi pessoas que não estavam andando, estavam sem andar por conta de hérnia de disco, né? Geralmente, a pessoa já vai com algumas dores, é isso? Sim, geralmente. É quando está incomodando mesmo, a pessoa, eu quero fazer porque eu quero me livrar dessa dor. Como ainda não é uma terapia tão difundida, né? As pessoas já procuram assim no último caso, quando elas já tentaram todos os recursos de tratamento. O ideal para você fazer é quando não está sentindo nada ainda. Você não precisa estar doente para poder recorrer, né? É, não precisa estar doente para recorrer à acupuntura, não. À acupuntura, não. Mas, geralmente, as pessoas que procuram são pessoas que têm patologias. Que já têm alguma patologia, que quer resolver algum problema já, né? Isso. Muito bem. A gente, inclusive, já falou aqui quanto tempo dura aqui a sessão, né? A sessão dura mais ou menos uma hora, né? Porque a gente faz um diagnóstico energético no dia. A aplicação das agulhas depende da forma de como a gente vai fazer, mas, geralmente, são 20 minutos aí. Hoje, em Caxias, temos profissionais, temos bastante profissionais na área ou temos poucos, assim? Nós temos poucos profissionais, mas, hoje, assim, já tem vários aí, em vários locais que atendem. Geralmente, são clínicas? Sim, tem pessoas que atendem em clínicas, tem pessoas que atendem em domicílio, como no meu caso, eu atendo em domicílio. Ah, legal. Mas, já tem uma quantidade relativa de profissionais. Inclusive, você pode até deixar o seu contato aí, caso alguém queira fazer uso dessa técnica. Certo. Então, para entrar em contato comigo, tem o meu Instagram. É arroba, é line, underline, yoga para mulheres. Tem lá o link do meu WhatsApp, né? E o meu WhatsApp é 991 70 80 70. Muito bem, você que deseja conhecer um pouco mais. Bem interessante. E para qualquer pessoa pode fazer a técnica? Sim. Ou alguém tem... Eu falo assim, a pessoa sozinha pode fazer ou ela precisa de alguém para fazer? Não, qualquer pessoa pode fazer e ela não precisa... Mas ela precisa passar por um curso? O curso de formação? Ah, sim. Você está falando do profissional. Do profissional? Então, profissional, existem as formações, né? E as especializações. Por exemplo, o meu curso foi da Associação Brasileira de Acupuntura. Sim. Então, lá, eles oferecem tanto o curso de formação quanto a especialização. Você sabe se é recente esses oferecimentos, esses cursos que são oferecidos? Não, não é recente, não. Já tem algum tempo. Eu já tenho nove anos de formada e já existiam outras turmas antes. A minha foi a segunda turma, em Teresina. Foi em Teresina. Em Teresina. Em São Luís, nós temos três escolas de acupuntura diferentes, a Associação Brasileira de Acupuntura. Tem, agora, eu esqueci o nome, mas são três escolas de acupuntura que tem lá, de linhas diferentes. Muito bem. Eu estou vendo aqui que o nosso tempo já está se esgotando. Mas, assim, as pessoas não devem substituir o seu tratamento, se você está com algum problema, mas apenas pela acupuntura, é isso? Mas ela é com um acompanhamento complementar, é isso? Isso, é uma terapia complementar. A gente não recomenda que a pessoa abandone o seu tratamento clínico, o seu tratamento médico, só para fazer apenas acupuntura. Porque existem determinados tipos de doença que você precisa tomar medicação. Por exemplo, uma hipertensão. Um paciente hipertensivo, ele não pode deixar de tomar medicação ou de fazer um acompanhamento médico para que, se caso ele melhore com a acupuntura e ele possa abandonar a medicação, mas que o médico, que é o profissional que dá o diagnóstico, que é o profissional que coloca o tratamento para o paciente, retire essas medicações. Mas ele, por conta, ou nós, como terapeutas holísticos, como acupunturistas, não podemos fazer isso. É até antiético a gente fazer. Mas não se recomenda você abandonar o seu tratamento na medicina tradicional. Muito bem. Só para a gente finalizar, eu gostaria só que você dissesse quanto tempo dura um curso dessa, quem quer estudar essa área, por exemplo. São dois anos, a especialização são dois anos, todos os meses por dois anos, 24 meses no caso. Muito bem. Eu falei então com Elaine Coelho, que é terapeuta ocupacional, também especialista em saúde mental e acupunturista e professora de yoga. Em outro momento a gente vai trazer você aqui para falar sobre yoga. Pode ser? Sim, com certeza. Porque é uma outra vertente já e eu acredito que tenha muito a ensinar para as pessoas. Trabalha também a saúde preventiva. Sim, é uma outra técnica e trabalha a prevenção e também trabalha o corpo como um todo. Tem um projeto aí também que você está desenvolvendo com outro colega, não é isso? Sim, nós temos o Projeto Mais Saúde. O Projeto Mais Saúde visa levar informações sobre saúde para a comunidade. Somos três idealizadoras. E aí eu quero que você venha para falar sobre isso aí também. Vamos, vamos vir. E todos os meses a gente desenvolve atividades dentro desse projeto. Muito bem. Pois, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Ok. Muito obrigado. Falei então com a Elaine Coelho, terapeuta ocupacional, especialista. Então, espero que você de casa tenha gostado desse assunto, porque a ideia é exatamente trabalhar a saúde preventiva aqui no Vida e Saúde. A gente volta já já com mais Vida e Saúde. Vai começar o maior evento das férias em Caxias. Primeira Gincana. Boa Maré. Vinte mil reais em premiação. Forme a sua equipe e baixe a ficha de inscrição pelo portal bonaré.com.br. Mais de quinze dias de gincana movimentando toda a cidade. Primeira Gincana. Boa Maré. Cultura, esporte, sociedade, ciências, história, solidariedade e muito mais. Em julho, as suas férias estará recheada de emoção. Primeira Gincana, Guanaré. Para quem busca conquistas. Extra Crédito Consignado. Empréstimos com taxas de juros reduzidas. Compramos dívidas de todos os bancos. Na Extra Crédito não tem limite de idade. São três pontos para melhor lhe atender. Estamos localizados na Travessa Senador Costa Rodrigues, seiscentos e trinta e seis, em frente ao INSS. Na Rua Benedito Leite, em frente ao Banco do Brasil. E na Travessa Antônio Joaquim, ao lado do Bradesco. Extra Crédito, em Caxias. E filiais em Codó e Aldeias Altas. Tá querendo construir ou reformar? E já andou muito por aí procurando as melhores ofertas? Pare de procurar. E venha para a Fablo Construções. Aqui tem ofertas especiais em todos os setores da loja. As melhores marcas com preço de liquidação. Beleza e bom gosto para a sua casa. Venha para a Fablo Construções. Aqui tem promoção todos os dias. Atenção, Caxias e região. Está chegando a terceira edição FedScar Build. Nos dias 4 e 5 de agosto, no Assunção Festa. Com grandes hairstyles. Para você, cabeleireira, maquiadora, manicure. Muitas oficinas gratuitas nos estandes das marcas. Garanta já o seu ingresso. Primeiro lote, 50 reais. Segundo lote, 70 reais. E concorra a 3 mil reais em premiações. Explosão de ofertas global Construções. É para detonar os preços altos. Lâmpada de LED Tachibra 4.9 watts, 6,20. Porta de compensado de 60, 70 e 80 centímetros, 79,20. Telha Brasilite 1,44 por 50 centímetros, 18,90. E essa vai ser um estouro. Pesos a partir de 16 reais o metro quadrado. E o melhor, 20% de desconto em todos os pesos para pagamento em espécie. Está barato demais. Explosão de ofertas é só na Global Construções. Na Solução, você aposentado ou pensionista do INSS que ganha até um salário mínimo, consegue crédito de até 13 mil reais. O maior limite de crédito da cidade. Temos a menor taxa de juros. Fazemos portabilidade e compra de dívidas com as melhores taxas do mercado. Solução, imprite ao INSS. 3521 3979. Está precisando de dinheiro? Passa na Solução. 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 o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, muitas vezes sofre com essa problemática dos trotes. Eles resolveram fazer um projeto, o Projeto Samuzinho. Já está na segunda turma e eles estão, com certeza, adquirindo resultados extraordinários, porque está mexendo com a consciência de muitas crianças. Mais de 70 crianças já foram capacitadas e a gente vê mais uma formatura. A solenidade de formatura da segunda turma do Projeto Samuzinho foi em uma casa de eventos no bairro Cangalheiro e contou com as presenças dos pais, professores, gestores escolares, autoridades municipais e, claro, os protagonistas, as 43 crianças de quatro escolas que foram contempladas no projeto. É bem interessante, porque a gente pode ajudar as nossas colegas, nossas tias, é bem interativo. Ele tem duas irmãs pequenas e tudo que ele aprende no sábado, ele treina com as irmãs dele e eu acho muito legal, muito bacana isso. É, foi muito legal, porque assim, eu aprendi muita coisa, como atender quando acontece alguma coisa, eu aprendi a prestar socorro. Cada criança do Projeto Samuzinho teve a oportunidade de, durante quatro meses, a cada 15 dias, terem noções de primeiros socorros, além de saber a importância de evitar os trotes junto ao SAMU. É de um momento realmente muito gratificante para a gente e quem ganha a nossa população e nós também. Durante a solenidade foram entregues certificados e medalhas aos alunos e aos colaboradores do projeto. Antes do encerramento, houve uma simulação de atendimento de ocorrência. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, quer que o projeto seja estendido à maioria das escolas da rede municipal de ensino. É o nosso objetivo fazer com que as crianças comecem a se verem, a verem o outro de uma forma diferente, com mais amor, com mais respeito, tentando ajudá-los. Então, a ajuda é fundamental nos dias de hoje, principalmente. É uma parceria que vale a pena, né? Esse tripé saúde, educação e assistência é uma parceria que dá certo. E as nossas crianças gostam. Estão, inclusive, aprendendo a salvar vidas. Nós vamos estar propiciando esse conhecimento e, consequentemente, trazendo essas crianças para o nosso seio aqui da saúde pública, nesse entendimento da importância que tem do SAMU no primeiro atendimento, para que a gente possa atuar dentro da média e alta complexidade. É necessário que esse primeiro atendimento possa ocorrer. Ok, agora chegou uma hora interessante, que é para as pessoas que gostam de se movimentar, né? Eu já estou fazendo aqui a minha atividade. Eu faço a minha atividade física. Sempre gosto de correr ali pelo Centro Histórico de Caxias. Faço a minha atividade. Vamos lá, para o quadro Fique em Forma. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jardá Silva, sou cross-training. E hoje estamos aqui dentro do boxe Academia Cross-Training Caxias. E hoje estamos com a nossa metodologia de treinamento, uma metodologia que trabalha diferentes tipos de exercícios. Exercícios desses que melhoram no condicionamento físico, na resistência muscular e na força. Ok? Nossa metodologia de treinamento, são divididos em quatro partes. Temos a parte do alongamento, temos a parte do aquecimento, uma técnica e propriamente o treino. Ok, vamos começar com o aquecimento, certo? O aquecimento de hoje, ele é um round, certo? Temos 10 buffs, 10 squats, 10 push-ups, e voltando para 10 squats, 10 buffs, e para finalizar com 4 voltas, aqui dentro do boxe. O aquecimento de hoje, ele é um round, certo? Tões 10あります a ponto de chegada, E aí 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 Dentro da nossa metodologia de treinamento, a gente sempre trabalha uma técnica de treino, uma técnica de exercício. E hoje a gente vai trabalhar como subir na corda, certo? Com os educativos. A gente começa no solo, vamos aqui com a Alessandra. Com os joelhos flexionados, os pés bem próximos ao quadril, certo? E vamos posicionar a corda na lateral ou entre as pernas. Da forma como você desejar, certo? Na subida, a gente vai levantar primeiro o quadril, sobe o quadril e fazer a progressão, subir e puxando o corpo. Subiu, agora vamos descer na mesma progressão da subida, certo? Flexionando o joelho, chegando o ombro, o tronco e o quadril. Então a gente vai posicionar nossos pés, fazer um laçado aqui de pé na corda, tá bom? E subir, soltar e subir, ok? Subir, tocar e voltar, ó. Ok? Só que primeiro a gente só vai partir do caixote e sustentar o corpo na corda. E descer, vamos fazer cinco de cada, ok? E descer, vamos fazer cinco de cada, ok? Bem, o nosso treino do dia hoje é um emon de dez minutos, certo? É onde você faz um exercício dentro de um minuto, concluiu ele em um minuto, descansa o minuto seguinte, certo? São três exercícios, cada um com suas intensidades. O primeiro vai ser sete repetições, que são sete bumps. O segundo será o abdominal sit-up, com 14 repetições. E por último, o agachamento sumô com o uso do KBS, certo? São 21 repetições. O burp vocês fizeram no aquecimento. O sit-up é aquele, é o abdominal com os pés em cruzada de borboletinha. Desceu atrás, cruzada estendida e subiu um quadril todo no solo, ok? E o agachamento sumô com o aparelho, um KB, ok? Pegar um KBS, a perna ligeiramente aberta, com os pés apontados. Pra fora, certo? E ó, agachar com os braços estendidos, ok? São 21 repetições. Um minuto cada exercício e descansa o próximo, ok? Vamos lá? Fez sete, descansa, descansa. Respira, respira. Ok, valendo, vai. Estende o braço lá atrás, tá? Isso. Respira, respira. Tem mais um minuto pra descansar. Respira. Braço estendido, tá? Pegar o aparelho lá. Pode fazer abertura de perna. Valendo, viu? São exercícios fáceis, onde você pode executar. Em casa, ou nas praças, ou em qualquer outro ambiente, onde você se sentir bem agradável. Fora das academias, ou dos boxes de treinamento, ok? São exercícios, basicamente, onde você recruta força, certo? Ganha resistência e melhora o seu condicionamento físico, ok? Meu nome é Jardelso Silva, sou personal trainer e cross trainer, ok? Bom, pessoal, eu sou a Alessandra Souza, também trabalho aqui no boxe cross trainer. Então, o que a gente passou aqui foi mais ou menos exercícios funcionais, onde vai melhorar as capacidades de vocês em casa. Como vocês observaram, os treinos são fáceis, vocês podem realizar em qualquer espaço, como foi dito pelo professor Jardelso. E você que ficou assim, interessado em saber como nós trabalhamos, você pode nos procurar, né? Aqui no bairro Três Idela, na Rua da Estrela. Ou você pode entrar em contato conosco, através do nosso Instagram, que é o cross trainer Caxias. E vamos ficar aqui, aguardando por todos vocês. Obrigada. Muito bem, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela preferência, por ter nos acompanhado. Você continua acompanhando o nosso programa pela internet, pelo YouTube, também pelo Instagram. Você acompanha tudo no Sistema Guanaré, sempre só colocar lá no Instagram, Sistema Guanaré, e também no YouTube. Pelo Facebook também, você pode também sintonizar a nossa televisão aí, no 10.1, digital e no analógico 44. Muito obrigado por ter ficado com a gente e até o próximo programa. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri